Com 17 anos eu encontrei o que muitas pessoas passam a vida inteira buscando, que é um grande amor. Eu, mas também não encontrei só isso. Encontrei uma companheira, uma amiga, uma confidente, uma incentivadora, uma pessoa que me faz melhor a cada dia. A cada dia eu me sinto mais completo com você. E daqui pra frente o meu grande objetivo vai ser te fazer feliz todos os dias. Eu quero que você seja a mulher mais feliz do mundo. Quero que você nunca se arrependa de ter casado comigo. Quero que você pense assim, poxa, valeu a pena esperar 10 anos. Porque esse cara é sinistro. O que você acha? O que você acha? O que você acha? Amém. 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 Amém.